Música Música Voltou Voltou Jogar no fultão e eu queria escutar Chegou Vou cantar só, mas vou cantar, olha só. Tem paz das flores que vem a solucionar. Sem dor. A loucura não ia secar. Sou brilhante, te pegar cerca pelo pé. Regalação da princesa do tal. Mulherão, a garganta se precisar. A loucura não ia secar. Digo assim, a puta certa entre a mão e o sal. Seu dor. Ah, seu dor. O pulo e o jantinho do bar. E a mão é escuro. Bastou. Durante a ilha de mim faz jejum. Levou. Minhas mães com cruz o rizar. Caraba. Cor. Meu café na copa vai me segurar. Par. Fala. 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 Veio. Fala. Fala. É a cura de letal na fila Pra não ficar como ferro a fugir Vou te pegar pelo pé Passo, pode ver quem é que vai me cobrar? Prontou a festa até a porta com a porta acertada Primeiro, é a porta mais até agora Depois, é a cura de letal na fila Pra não ficar como ferro a fugir Vou te pegar pelo pé Pra não ficar como ferro a fugir Logo, princesa do... Amém Sua batata Vou te parejar Logo, princesa do... Amém Logo... Logo... Seu peixe feijão não deixa salgada Tá louco... Vai crescer casada não é casada E ontem... Seu peixe feijão não deixa salgada Não vou... Entendeu na cabeça, sei que entendeu Mas eu não vou deixar... Mas eu não vou deixar... Não vou deixar... Não vou deixar... Não vou deixar... Aplausos 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 Aplausos